O primeiro Seminário Técnico do Trigo, realizado no dia 19 de maio em Ibiaçá, reuniu mais de 100 produtores locais e dos municípios de Itapejara, Lagoa Vermelha, Santa Cecília do Sul, Sananduva e Vila Lângaro. Duas palestras trouxeram informações importantes e promoveram a reflexão sobre a importância da cultura do trigo. Na primeira, o analista da Embrapa Trigo, Marcelo André Klein, falou sobre as oportunidades no cultivo dos cereais de inverno. Na sequência, também da Embrapa Trigo, o pesquisador e chefe-geral da unidade, Jorge Lemansky, apresentou o tema Trigo para humanos e animais, um agro de oportunidades. Por fim, representantes do Banco do Brasil e do Cicred apresentaram linhas de crédito e proteção para a lavoura. O seminário foi promovido pela Prefeitura de Ibiaçá, com apoio da Ematerascar, Cofilme, Cotrijal, Coasa, Cicrede, Banco do Brasil, Tecnoferte, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Câmara Municipal de Vereadores. O público participou de sorteio de brindes e, ao final, degustou um saboroso café colonial. Legenda Adriana Zanotto